E hoje eu estou aqui na Desmalto junto com a Carla para falar com você que está assistindo a Rede TV Shop sobre o lançamento da nova versão 2013 do Fusion, não é mesmo, Carla? É isso mesmo, Lia! E é um carro incrível, vamos apresentar o pessoal que está assistindo? Tudo de bom, é um carro com a nova grade da Ford, o sistema Kinect, que é do sistema de movimento, a roda de liga leve, pisca no retrovisor, por dentro é todo em couro, aerofólio, porta-malas maior da categoria, com 514 litros, com transmissão automática de 6 velocidades e as trocas de marchas aqui no volante, tão simples assim. É um carro incrível mesmo, você está vendo aí na sua tela agora, dá uma olhadinha nesse volante, não é mesmo, Carla? É um carro todo tecnológico, com uma Ford Tote que você mexe nas funções pelo volante, sistema SYNC com navegador, tudo em comandos em português, é um carro muito tecnológico, mais da categoria. O carro mais tecnológico da categoria, um carro inteligente para você, dá uma olhadinha aqui, mostra aqui, Negão, de novo, o painel. É incrível esse painel e além disso, aqui na Desbalto, a gente tem uma oficina própria, não é mesmo, Carla? Uma oficina própria, com mecânicos especializados, treinados na fábrica, com funilaria, lavador, com toda a disponibilidade, é só ligar e agendar. Só ligar e agendar, você vai ser muito bem atendido aqui na oficina da Desbalto. Vamos passar o endereço e o telefone? Avenida Nulo de Assis, 860, telefone 32333333. Você está procurando um Fusion? Não perca tempo, vem para cá, porque aqui na Desbalto você encontra esse carro maravilhoso. A Pronto Entrega, vem com a gente. A Pronto Entrega, vem.